E aí galera, vou fazer a demonstração aqui de mais um Jutsu Esse daqui é o Sweetom Amaterasu, feito por Dark Uchiha E é um amaterasu muito bacana aqui, esse Sweetom Amaterasu aí, de Dark Uchiha Então, prestem atenção na instalação, adicionando o anime Que vai vir, ó, que ele vai ficar assim com a mãozinha no bolso Animação Adiciona o Cleo Adiciona um arquivo também dentro do GTA 3.mg E os efeitos, tem que adicionar tudo aí E, pra fazer o Jutsu Vocês segurem a tecla H Pra mirar, ó, no seu personagem E aperte a tecla U E ele faz aí um Sweetom Amaterasu aí, de uma forma muito legal Vamos fazer de novo H mais U Muito legal aí, ó Feito por Dark Uchiha A forma diferente aí de amaterasu tá muito legal Vamos pegar uma outra pessoa aqui, ó H mais U E é isso aí, galera Quem quiser Esse Jutsu só baixar aí no blog, beleza? Só tomar cuidado aí, pra não ficar muito perto Porque pode acabar pegando em você mesmo aí, ó Minha energia também diminuiu Então Então é isso aí, beleza? Então, fui Come on Amaterasu 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 Obrigado.